Já vão entrando aí atletas da prova 76,50 metros borboleta masculino, Mirim 2, nascidos em 2008. Os atletas se posicionando para a primeira série, são três séries, a primeira com a raia 3 o Gabriel Cossop Soares do clube curitibano, na raia 4 o Caetano Ramos do Santa Mônica e na raia 5 o Leonardo José da Silva do CESP Maringá, 50 metros borboleta Mirim 2, masculino. Vamos, Santa Mônica. Várias dicas que você pode aproveitar para a próxima vez que você cair na água numa competição, que são dicas muito importantes para novos nadadores que estão aí recebendo conselhos de um nadador olímpico, um dos caras aí que entendem muito de natação no Brasil. Vamos acompanhando aí a chegada na raia 5, ele que é o Leonardo José da Silva da CESP Maringá. O nadou muito bem, fez 39,08. Na raia número 5, Leonardo do CESP Maringá. Vamos à segunda série com a raia 1, o Diego Faria do clube curitibano. Na raia 2, o Gabriel Rosin do Abain. Na raia 3, o Bruno dos Santos do CT 1º de Julho. Na raia 4, o Leonardo Rebel do clube curitibano. Na raia 5, o Nicolas Leischweiss da Cataratas Natação. Na raia 6, o João Sarneck do clube curitibano. Na raia 7, o Gabriel Horbacher do São Bento. Na raia 8, o Murilo Gasparotto do Cataratas Natação. O Leandro Maurman está participando aqui de novo, parabenizando pela transmissão. E agradecendo por essa transmissão poder proporcionar que eles estejam mais perto dos atletas. A Marisol Tavares vai lá. Lavinia e o Fábio também na torcida aqui. Parabenizando também o Eduardo Maurman pela conquista. E a Neise Busman na torcida pela Bruna Busman. Obrigado pela participação de vocês. Tivemos aí mais uma vez a interrupção da prova. E, ao que parece, todos os atletas vão nadar de novo. Então, não teve nenhum desclassificado. Recebo a informação aqui no Mirim. Eles não desclassificam por isso. Ah, boa informação. Não sabia, não. Segunda série. Nadando aqui na piscina do Clube Curitibano. Você vai vendo aí na raia 5, o Nicolas Leishweiss. Ele vai chegando na primeira colocação. Vai bater em primeiro o Nicolas, que é do Cataratas Natação. 41,85, o tempo do Nicolas. Nicolas venceu essa segunda série. Vamos à terceira série. Na raia 0, Rogério Biera Giacoma, do Clube Curitibano. Na raia 1, o Felipe Gomes, também do Clube Curitibano. Na raia 2, o Bruno Schramm, do Joinville e Natação. Na raia 3, o Bernardo Zoschke, do Abain. Na raia 4, o Vítor Rubio, do Joinville e Natação. Na raia 5, o Pedro Rocha, do Clube Curitibano. Na raia 6, o Cauã Gonçalves, do São Bento. Na raia 7, o Matheus Rossoni, do Santa Mônica. Na raia 8, o Otávio Barros, da Ativa Esporte Total. E na raia 9, o Gustavo Rudnik, do São Bento. O Fábio está na torcida pelo Nicolas Catarata Natação. A Carla Branco, vai Bruno, força filhão. O Roger está dizendo que a qualidade da transmissão está muito boa. Valeu, Roger, valeu pela sua participação aqui. A Dainha Nogueira, vai Bruno. Vovó e vovô de São Paulo, torcendo por você. E a Marisol Tavares. Vai lá, Matheus Tavares de Joinville. Lages na torcida. Estamos acompanhando aí a terceira série aqui nas piscinas do Clube Curitibano. E lembrando que de novo o Pedro Rocha ali, que tirou o gesso, pediu para o médico na sexta-feira e está nadando aí. A raia 4, vai o Vitor Rubio, do Joinville Natação. Chegou direitinho ele, hein? 39,50 o tempo. Bela chegada. Essa foi a terceira série da prova dos 50 metros Borboleta Masculino, categoria Mirim 2. A CIDADE NO BRASIL